E aí galera, tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Hoje é dia de conversar um pouco mais sobre Zelda. Vou gastar mais 10 curiosidades que talvez vocês não saibam sobre a série. Número 1. Antes da Nintendo lançar o primeiro Zelda para Game Boy, o jogo já havia estreado em um portátil, da própria Nintendo, que o nomeou de Game Watch. O jogo foi baseado em The Legend of Zelda de Nintendo 8-Bits. A Nintendo costumava lançar algumas versões de seus principais jogos no portátil, e Zelda não foi esquecido, porém foi o último título lançado para este portátil. Pouco depois a Nintendo lançou o todo poderoso Game Boy. Número 2. Você sabia que a versão americana de Zelda Link's Awakening sofreu censura por causa de nudez? É isso mesmo que está ouvindo. Nudez. Porém, essa nudez não é exatamente do tipo atraente. Para nós, pelo menos. Já para os hipopótamos... Acontece que em uma ilha do jogo há um hipopótamo nu, que estaria pousando para um pintor da vila. Porém, não teve conversa. Zelda foi lançado, porém com a senhorita hipopótamo coberta. Número 3. Ainda sobre Zelda Link's Awakening. Você já se perguntou o porquê do game ser tão diferente dos demais da série? Pois saiba que a Nintendo usou a engine do jogo For the Frog and the Bell's Toons para criar Zelda Link's Awakening. Até mesmo um personagem de For the Frog and the Bell's Toons está presente em Zelda. Número 4. Você já ouviu falar de B.S. The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets? E de B.S. The Legend of Zelda Three Forces of the Gods? Na época em que foi lançado, até mesmo muitos japoneses ficaram sem jogar. Você precisava ter uma assinatura e baixar o jogo via satélite através do BSX, que era um acessório do Super Famicom que funcionava como um modem via satélite. Os dois jogos eram mais como uma second quest de A Link to the Past. O Three Forces of the Gods era basicamente igual ao A Link to the Past, com pequenas diferenças em dungeons e sistema de batalha. Já An Sandstone Tablets se passa 6 anos depois de A Link to the Past, onde você não joga com Link, mas sim com um personagem que era selecionado dependendo do seu mascote no BSX. No jogo você tinha que encontrar 8 escrituras antigas que ajudariam você a deter Ganon. Para conseguir jogar, você precisava estar disponível quando o jogo era transmitido, e essas transmissões duravam 30 minutos duas vezes ao dia. Por este mesmo motivo, até mesmo os japoneses tinham dificuldade em jogá-lo. Número 5. Já imaginou seu nome sendo citado em Zelda? Pois é, aconteceu com Chris Rowling. Na década de 90, a revista Nintendo Power fez um concurso, e o nome do vencedor apareceria no próximo título desenvolvido pela Nintendo. Mas ninguém disse quando, e muito menos qual jogo isso aconteceria. E a Nintendo não decepcionou. Escolheu Zelda A Link to the Past para cumprir a promessa. Eles criaram uma sala secreta onde o nome de Chris é mencionado. Para acessar a sala existem 5 formas. A mais fácil é usar na Pegasus Boots. Você terá que percorrer o caminho do santuário até a passada secreta que Link usa para entrar em Heroic Castle pela primeira vez. Dentro da sala você lerá a seguinte mensagem. Meu nome é Chris Rowling, essa é minha sala secreta. Mantenha isso entre nós, ok? Apesar de obscura, é uma baita homenagem da Nintendo, não é? Número 6. Você já imaginou Zelda Ocarina of Time em primeira pessoa? Eu não, mas Shigeru Miyamoto sim. A princípio ele queria desenvolver o jogo em primeira pessoa. Ele disse que se Zelda se passasse em primeira pessoa, eles podiam focar mais no desenvolvimento dos inimigos e dos cenários, além de ajudar o jogador a enxergar melhor os detalhes do jogo. Mas para que o jogador percebesse a diferença entre o Link criança e adulto, era necessário que ele aparecesse na tela, né? Então a ideia foi por água abaixo. Número 7. Você se lembra da música tocada no Templo do Fogo em Ocarina of Time? Pode até ser que você se lembre, mas talvez não da música original. Isso porque a música foi substituída após os primeiros votos vendidos. A música era um loop de uma oração muçulmana. Então para evitar certos problemas, ela foi substituída. Número 8. Poucas pessoas ouviram falar de Ura Zelda, que seria uma expansão de Ocarina of Time projetada para o 64DD, fracassado periférico do Nintendo 64. No jogo você teria outros desafios, como dungeons mais difíceis e novos inimigos. Você ligaria o seu lindo cartucho de Ocarina of Time no console, e colocaria o disco de expansão no 64DD, que ficava abaixo do Nintendo 64. Mas devido ao fracasso do periférico, a expansão nunca foi lançada. Número 9. Como você abriria um baú? Garanto que varia poucos segundos para responder, não é? Eu também. Porém, a equipe da Nintendo que desenvolvia Zelda, demorou 3 anos para chegar à conclusão de como o Link abriria os baús no jogo. Foi usado captura de movimento para fazer animação. A equipe ainda disse para Miyamoto que o único modo que eles poderiam fazer para que parecesse o mais realista possível, era chutando a fechadura para então abrir. E assim foi feito. Número 10. Zelda 2 foi lançada em 1987 para a Famicom no Japão. Porém, seu lançamento internacional atrasou quase 2 anos. A desculpa dada pela Nintendo foi que a demanda pelo jogo era tão grande, mas tão grande, que os chips haviam se esgotados e não havia como lançar em território estrangeiro no momento. A Nintendo foi bastante questionada sobre isso na época e ganhou bons inimigos na América do Norte. Bom galera, é isso. O final da segunda parte das curiosidades que talvez vocês não saibam sobre Zelda. Espero realmente que tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo se gostaram. Comentem e compartilhem se for possível. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.